As duas anteriores eram composições minhas. A primeira só minha, a segunda com grandes parceiras, Alandias Castro, Eduardo Pita, Rodrigo Alinde e Angela dos Passos. E agora a gente vai fazer uma música do Chico Buarque, que é uma versão noturna de Samba e Amor. Tenho um carinho por essa música, então, Samba e Amor. Samba e Amor Eu faço o sonho, Amor, pra entrar mais tarde E tenho um teu sonho de amor E escuto a corrente da cidade Que é o dia pra só te retomar Onde a madrugada a gente não dá-se ama E a fórica começa a bozinar Outra luz em teu contorno Nossa cama Recordo Nossa terra expressa Meu amor é bem linda A companhia No corpo do bendito Me ouvir Eu faço sangue, amor A noite inteira Eu não tenho aquela história Se me desistiu Sua 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 Eu faço o sangue, amor, agora mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a correria da cidade Que lade será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiçais e se provar de nada Debaixo do meu portão de mim Eu faço o sangue, amor, agora mais tarde Que lade será que é tão difícil amanhecer? 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 Legenda Adriana Zanotto Obrigada.